Como é que você foi parar lá na Tailândia do outro lado do mundo, cara? Então, é uma pergunta que eu escuto bastante, né? Eu fui pra Malta, quando eu saí do Brasil eu fui pra Malta, fiz uma temporada lá. Morando só em paraíso, hein? Malta, Tailândia. É, só um lugar bonito. E aí, acabou a temporada em Malta, apareceu a proposta da Tailândia e algumas outras. E eu sempre ouvi falar da Tailândia, mas nunca pensei em jogar. Sempre ouvi falar dos paraísos, que é lá, que é um país muito bonito e tudo. E aí, procurei saber mais sobre o futebol lá. Tive alguns amigos que já jogaram lá. Busquei informações, me falaram bem e tudo. E aí, eu aceitei o desafio. Falei, vamos lá, vamos ver como é que é. E foi uma surpresa muito boa morar lá, viver lá, jogar. É uma experiência incrível, assim, que eu estou desfrutando bastante. Está sendo muito bom pra mim. Em relação ao futebol, ao campo em si, como é que está sendo essa experiência? É um futebol bem diferente do Brasil, mas você acha que, pelo fato do futebol estar sempre muito globalizado hoje, já é muito parecido, já não tem tanta diferença assim? Você sente um pouco a diferença, é um pouco diferente, né? Eu falo em questão de nível técnico, no Brasil acho que não compara. Mas é um futebol que evoluiu bastante, um futebol de muita intensidade, muita força física, né? Mas tem evoluído bastante o futebol tailandês. Ih, aquela prainha do fim de semana, aí é paraíso, né? Já visitou onde lá na Tailândia? Ali é muito bom, as praias de lá são muito, muito boas. Eu já rodei quase tudo ali, então lá são os lugares incríveis, assim. Aquela praia da água clarinha. Ah, tem. É. Ali é o que você mais vê. Que beleza, hein? Tem bastante. Às vezes tem uma folga, um final de semana, alguma coisa. Acaba que você, ah, vamos passear. E como é tudo muito fácil, lá é um país muito barato, né? Vamos falar assim, muito barato. Você pega um voo ali rapidinho, tá lá, passa o final de semana, volta. É muito sossegado, muito tranquilo. Bateu um certo receio? Porque a gente pensa em futebol, aí logicamente o torcedor, às vezes o jogador tem aquela ideia de grandes centros, né? Tá no Brasil, tá em países mais visados da Europa. Quando surgiu a proposta da Tailândia, você chegou a ficar um pouco receoso ou não? De cara, você falou, quero viver essa experiência, quero mudar um pouco a trajetória da minha carreira. Não, eu não fiquei assim. A minha única preocupação era saber como que era sobre o clube, se o clube era um clube organizado, se era tudo ok, se era tudo em dia. E quando eu busquei informações, eu busquei informações, perguntei para alguns amigos e todos os meus amigos que eu perguntei falaram muito bem. Então, a minha única preocupação era essa, de ser um clube organizado, que tem ambições. E aí, me falaram bem e eu falei, tá, eu aceito o desafio, conversei com o meu empresário, achei boa a proposta e aceitei o desafio. Falei, vamos lá, vamos ver, viveu uma nova experiência, vamos ver como é que é.